Olá pessoal, meu nome é Ana Júlia Perrotti Garcia. Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite para falar sobre audiodescrição, fazer uma rápida apresentação minha. Eu trabalho com audiodescrição já vai fazer oito anos, comecei como tradutora, de lá eu passei a intérprete e por ser professora universitária, eu fui chamada a dar aula em cursos de audiodescrição. Depois disso é que eu fui buscar a formação acadêmica na área e mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Gostaria de deixar também aqui os meus contatos no final dessa apresentação e aí quem quiser me procurar, quem tiver dúvidas, pode ficar à vontade para me escrever ou falar comigo pelo Face, pelo LinkedIn ou pelo Twitter. Bom, a primeira pergunta que a Líria me fez é o que é audiodescrição? A audiodescrição é a tradução de imagens em palavras. Nós entendemos a audiodescrição como um tipo de tradução intersemiótica. Como o próprio nome diz, a audiodescrição implica uma descrição de imagens usando palavras. Essas palavras podem estar escritas e serem lidas por um leitor de tela ou elas podem ser faladas por um locutor ou pelo próprio audiodescritor. E a quem se destina a audiodescrição? Em geral, as pessoas imaginam que a audiodescrição é feita única e exclusivamente para as pessoas com deficiência visual. Sejam as pessoas totalmente cegas ou as pessoas com algum grau de problema visual. Não é verdade. A audiodescrição também é indicada para estrangeiros, pessoas idosas, pessoas com dislexia e dificuldade de aprendizado. E como é o trabalho do audiodescritor? O audiodescritor pode trabalhar em vários lugares. Ele pode trabalhar numa escola, ele pode trabalhar a partir da casa dele, recebendo os materiais, sejam vídeos, filmes, novelas, fotografias, e preparando o roteiro. Ele pode trabalhar ao vivo, por exemplo, um audiodescritor que vai trabalhar no carnaval ou que vai trabalhar numa ópera. Então, esse audiodescritor vai estar dentro de uma cabine. E se ele for uma pessoa com deficiência visual, ele também pode trabalhar como audiodescritor. Como assim, Júlia? Se ele não enxerga, como é que ele vai descrever as imagens? Não. Essa pessoa vai ser o audiodescritor consultor. Ele tem um papel fundamental na audiodescrição. Então, essa pessoa com deficiência visual vai fazer um treinamento e vai trabalhar junto com o audiodescritor roteirista, que é aquele que faz a audiodescrição. Esse audiodescritor consultor vai ser o primeiro a ter contato com essa audiodescrição e junto com o audiodescritor roteirista, eles vão produzir um texto que seja melhor para o público a que se destina. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas então porque você colocou essas duas fotos de uma praia e você recebendo um certificado. É só para lembrar vocês que a gente, por mais que trabalhe com audiodescrição, tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Nessa figura da esquerda que vocês estão vendo, eu estou com o professor Joel Snyder, que é uma das maiores autoridades em audiodescrição do mundo. ele está nos Estados Unidos, eu fui para lá, fiquei lá um tempo, quase duas semanas, fazendo um workshop para aprender um pouco mais sobre audiodescrição. E essa imagem da direita que vocês estão vendo, essa praia, não é para dizer que o audiodescritor também se diverte. O que eu quero dizer com isso é que a gente teve um congresso muito grande agora em Recife. Essa praia linda era a vista que eu tinha da janela do meu hotel, só que a gente passava o dia inteiro olhando essa vista e ia para o congresso e passava o dia inteiro estudando, escutando. Então, é só para dizer para vocês que a gente vai trabalhar muito. Se vocês resolverem esse audiodescritores, vocês vão trabalhar muito. Vocês vão ter que estudar sempre, vão ter que ir a congressos, vão ter que estar se atualizando o tempo inteiro. E onde se aplica a audiodescrição? Como vocês perceberam, a audiodescrição pode ser usada em qualquer lugar onde a visão seja importante para a compreensão de alguma coisa. Em uma aula, por exemplo, nos materiais didáticos, em um museu, para ver os quadros, as esculturas, no teatro, no cinema, ópera, videoclipes, programas de televisão, eventos esportivos. E como se faz a audiodescrição? A audiodescrição é feita basicamente em três etapas. Uma etapa inicial, em que você faz um estudo, uma pesquisa sobre o objeto que vai ser audiodescrito. Esse objeto pode ser uma fotografia, pode ser uma escultura, um filme, longa-metragem, um material didático. Tudo isso a gente entende como um objeto. Você vai ter que estudar esse material para entender o que é relevante, o que precisa ser audiodescrito. Numa segunda etapa, você cria um roteiro dessa audiodescrição. Em geral, você passa esse roteiro para o consultor de audiodescrição, como eu já comentei com vocês, que é uma pessoa com deficiência visual, mas um treinamento em audiodescrição. Essa pessoa vai ajudar a arredondar esse roteiro. E, numa terceira fase, a audiodescrição se concretiza. Ela pode ser concretizada ao vivo. Por exemplo, uma audiodescrição do teatro. Conforme está acontecendo a peça, a pessoa está dentro de uma cabine, fazendo a audiodescrição, lendo o seu roteiro, que ela já preparou. Pode ser uma audiodescrição gravada. Então, num filme, você vai num estúdio de gravação, grava o roteiro audiodescrito. Ou ela pode simplesmente ficar digitada, como costuma, por exemplo, em materiais didáticos. Essa audiodescrição fica digitada e a criança ou estudante que for usar esse material didático tem um dispositivo que se chama leitor de tela. Ele vai ler isso que foi digitado nesse leitor. O leitor lê para ele o conteúdo da audiodescrição. Aproveito para convidar vocês que estiverem interessados. Nós temos um curso que se chama Princípios Básicos de Audiodescrição, uma abordagem teórico-prática, que é dado de sextas-feiras na USP, na cidade universitária da USP, em São Paulo. É um curso que já está indo para a sua quinta turma. E destina-se a professores, alunos, pessoas interessadas de todas as áreas, mas para uma formação e treinamento. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Agradecer a Líriam por ter me perguntado todas essas coisas sobre audiodescrição. A professora que propôs essa tarefa. Eu deixo aqui o meu e-mail para quem tiver qualquer interesse, quiser fazer perguntas. Se vocês quiserem entrar em contato ou me chamarem para dar uma palestra, para dar uma oficina, fiquem à vontade. A ideia da gente é que a audiodescrição seja difundida cada vez mais, mais pessoas saibam da sua importância, da sua utilidade, e muito mais pessoas resolvam trabalhar com audiodescrição, seja como roteirista, seja como locutor, como consultor de audiodescrição, ou com formação de novos audiodescritores.